Vou preparar um alho e óleo, mas não tradicional. Eu vou botar uma calabresa e um brócolis. Colocarei o salzinho de pimenta, o alho em pó, a pitada de noz moscada, o alho frito só para finalizar, o brócolis e puxa o espaguetão. Vou colocar o alho em pó, colocarei o brócolis, olha que bonito, olha que bonito. O sal no espaguetão, com pimentinha do reino, um tiquinho mais do azeite, e, por último, o alho frito. Tá pronto! Simplesinho, rápido de se fazer, e eu vou ter que experimentar para ver se ficou bom. Ah, meu brócolis! Hum! Vou fazer esse esforço. Hum! Hum! Ui! Quer ter um food truck igual o meu? Cara, tem aí na legenda, lifanmotors.com.br Vai estar todas as coordenadas para vocês, entra lá, digita, pergunta, que os caras vão te responder. Ah, estava esquecendo! Curta e compartilhe com os amigos, vamos lá! Eu espero, hein! Tchau! 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 Tchau!